Música Bem vindos a mais o Chapéu do Pré-Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre Dragoneiro Não saiu, não, ainda não saiu As revistas mensais Que eu não sei qual vai ser a periodicidade Do personagem Espero que saia logo Não vejo a hora de ler essa Leia a revista, espero que ela tenha sucesso E igual o Dylan Dog E Martin Mister Não seja cancelada logo Que a gente tenha muitos e muitos números De Dragoneiro aqui no Brasil Também não estou falando Não vou falar de novo dessa aqui Dragoneiro, Caçador de Dragões Que foi a primeira A história inicial do personagem Lançada lá na Romance InfoMate Em 2007 Na Itália E aqui no Brasil No início do ano Acho que foi em fevereiro Se não me engano Pela Mitsu Vou falar de uma outra revista Uma revista italiana Que é a Dragoneiro Especial Número 1 Esta aqui de agosto de 2013 Ou seja, um ano depois Da revista ser retomada na Itália E virar realmente uma mensal Só para retomar Isso aqui é fantasia É fantasia medieval É uma fantasia bem fantástica É voltada para quem gosta Principalmente para quem joga RPG Essas histórias de dragoneiro Vão despertar várias lembranças De mesas de jogo De campanhas O grupo formado principalmente Por esse guerreiro O dragoneiro O Ian Caçador de dragões Então sangue De caçador de dragões A história dele Ainda meio Obscura Pelo menos a história Dos antepassados dele Que vão despertar esse poder Tem esse orque Que aparentemente seria um orque Aqueles orques clássicos Burros e bárbaros Mas ele é mega inteligente Ele é um dos maiores leitores Desse universo de Eron Dar Aqui a gente tem o mapa Do continente fantástico E outros personagens Mas esses dois Essa dupla é a dupla principal Bem na linha também Que Sérgio Bonelli Editore É bem clássico Eles trabalharam sempre com duplas Mas essa daqui Eu acho que é uma das mais Equilibradas Tanto o Ian Quanto o Gimor Que é o orque Eles têm Eles têm seu protagonismo Muito mais exacerbado Do que outras histórias Como a do Dylan Dog Com o Groxo O Zagor Que tem lá o Chico O Martin Mister Que tem o O Neandertal Lá esqueci o nome do Neandertal Depois vocês me xingam Eu sei que vocês vão me xingar Mas enfim O Ian e o Gimor Eles são muito mais importantes Eles são A função dos dois É complementar Muito mais do que Desses outros personagens E aí quando eu comprei Essa revista Tipo Paguei 20 reais só Era 25 Deu uma chorada Consegui por 20 Lá no CERB em São Paulo Surpresa Tem cores E Imagina a minha alegria E Seria a primeira missão O que Na verdade Eu caí Feito um pato Nessa La Prima Missione Esperando que seria O primeiro encontro Amizade entre os dois Sabe aquela coisa O O herói E o orc Vilão Eles se encontram Se batem Depois se tornam Se transformam em amigos Mas na verdade É a primeira missão Dos dois Como O Ian Como batedor E o Gimor É Entrando para Para o grupo Porque todo batedor imperial Precisa De uma Precisa de um duplo Bem Aqui é o mapa Colorido E A história começa Em meio As brumas A gente não sabe bem O que está acontecendo Os dois personagens Com essa roupa Meio estranha Eles colocam Uma manopla Cheia de espinhos Depois que chega Essas duas pessoas Ameaças No ar A gente já cria Uma expectativa De batalha E na verdade É a Likesman Eles estão Simplesmente jogando Uma partida Não de beisebol Mas uma partida De algo parecido Com o tênis É uma quebra De expectativa Com um alívio Cômico Não tão Engraçado Mas é só Para ambientar E mostrar Que os personagens Estão super Integrados Na cidade Mesmo Com um orque No meio Dessa Dessa população Que normalmente Não gosta de orques Nesse mundo Eles também São considerados Vilões Enfim A gente tem Esse início Deles jogando E aí Os dois personagens Nossos dois protagonistas Perdem Perdem o jogo E vão beber No bar Na taverna Com os outros Com seus oponentes E é nesse momento Que os dois oponentes Vão perguntar Para eles Algumas coisas Do passado O que aconteceu Como eles se juntaram E é aí Que vai começar A história Aqui a gente Começa com O Ian Saindo da sua Saindo da capital Ele tinha Ele pertenceu ao exército E foi Meio que expulso Por causa de uma missão Que saiu Muito errado Ele estava junto Com a irmã dele Como batedor Também A irmã dele É da Guilda Tecnocrata Um outro É um outro cargo Talvez A gente possa dizer Que é mais Político Nesse universo E Bem Eles foram enfrentar Investigar Alguns inimigos Só que Por erros De cálculo Os dois Todo destacamento Todo grupo Que o Ian Estava liderando Acabou sendo morto O Ian E a A irmã dele Tiveram sorte De fugir Ele quase Foi para a corte Marcial No fim Ele foi expulso Começou a viajar Assim como Entrou nessa Hospedaria E aí Aparece um Um general Do exército Que conhecia o Ian Um pouco Conhecia um pouco Mais por nome Do que por Do que por ser Por amizade E tal Sabe que o Ian Não teria fugido De forma nenhuma Da missão É isso Ele foi expulso Porque acharam Que ele Fugiu Do ataque Dos Desses Desses seres Que eu não sei Exatamente Que raça Que é uma raça Um pouco diferente E oferece E oferece O general Oferece para ele Um cargo De Batedor imperial Ele Residiria Num povoado Pequeno E a única coisa Que ele precisava É encontrar Um parceiro Para formalizar O cargo Aí O Ian Totalmente sem rumo Ele resolve aceitar Esse desafio Vai atrás Do amigo dele O amigo dele Está dentro De um De um monastério É o Guimor Mesmo Ele virou Um monge Copista Nesse monastério E lá Eles Eles se reencontram Conversam E nesse Nesse Reencontro Surge Uma missão Para resgatar Outros Monges Que foram Para uma biblioteca Abandonada Num lugar ermo Mas Esses Três Monges Pararam De se comunicar E aí Precisa Tentar Achar uma forma De resgatar Essas pessoas O Frei Ayabar Que aparece Tipo Um Outro Religioso Que É Mega fodão Um religioso Militarizado Que vai procurar Os seus Companheiros E aí Junto com o grupo Vai esse trio O Ayabar O Ian E o Guimor Essa é a primeira Missão Na verdade Deles Indo para essa biblioteca Lá eles Encontram Um Um livro Misterioso O local Está sendo Atacado Por Criaturas Infernais E tem um Grande demônio Debaixo Da biblioteca Nos subterrâneos Profundos Cheio de Tentáculos De De Planta É quase um Elemental De Planta Alguma coisa assim Legal A história é muito legal Ela vai envolvendo Você vai se divertindo Com os personagens Ela tem um clima Leve Na interação Dos personagens Com piadinhas Sarcásticas O Ayabar Ele é Completamente Seco E tal Mas a parte Da ação É a que mais Emociona Tipo Eles vão Eles tem Sequências Inteiras De Heroísmo E de Espadas Machadadas E destruição O Ian Ele não sabe Que ele é um Dragoneiro Ainda Não tinha Descoberto Essa Herança De sangue Dele Mas Ele sempre Carregou Uma espada E Quando Os Três personagens Estão entrando Cada vez mais Nas catacumbas O Ayabar Que é mais experiente Ele traz Uma pedra E passa No machado Do Gimor Essa pedra Torna o machado Mágico E aí eles podem Ele pode ferir Aqueles tentáculos De planta Quando passa Na espada Do Ian Ele descobre Que a espada Ela não aceita Aquilo lá Mas ela já é Ela já é Mágica Por si só Todo mundo Acha meio estranho Mas vamos resolver Isso depois A gente tem que resolver O problema Atual E aí com o tempo Isso aí Vai ser desenvolvido Nas histórias Do personagem Na história mensal Mas são elementos Pequenininhos Só pra deixar Aquela Aquela dúvida Mas a história A história principal Ela tá toda aqui E a primeira missão Ela é muito legal Eu acho que Gostei bastante Gostei bastante Da arte Da história Aqui é o Luca Enoch Stefano Vietti Ainda nos roteiros Os desenhos Do Cristiano Cucina Com Manolo Morrone Fazendo tanto Arte Quanto cores Uma cor Muito Muito boa Sabe Normalmente As histórias Da Bonelli Elas são Branco e preto Alguns especiais São coloridos Então E aí tem As recolorizações As recolorizações São cores chapadas E que não combinam Muito com a arte Que foi pensada Em branco e preto Aqui Quando a gente vê As histórias Da Bonelli Pensadas Para receber cor A gente vê como A colorização Também é muito Muito boa Muito Interessante E diferente Do que a gente Está acostumado Também Nas revistas Americanas Gostei De ponta a ponta Dessa história Valeu bastante a pena Eu só me arrependo De não ter lido antes Que eu fiquei enrolando Para ler A revista Até porque Ela é italiana Então eu demoro mais A leitura Mas valeu Bastante a pena Gostei Que venha logo Dragoneiro Eu quero Continuar A ler Esse personagem Agora Em português Aqui no Brasil Vocês Leram Dragoneiro Leram a primeira Revista Que a Mythos Lançou Conhecem Outras histórias Do personagem Comente aqui A gente conversa Comentários Curta o vídeo Assina o canal Compartilhe Assina o Chapéu do Presto Lá no Facebook E me siga No Instagram No arroba Presto Gaudi É isso Espero que tenha gostado Até mais E bolso quadrinhos Tchau 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 Tchau